Oração por sucesso em novos projetos Senhor Deus, Tu que és o Mestre de todos os planos e projetos, venho a Ti hoje pedindo Tua bênção e orientação para os novos empreendimentos que estou iniciando. Que cada passo que eu der seja firmado em Tua sabedoria e conduzido por Tua mão amorosa. Abre caminhos onde parecem não haver, remove os obstáculos que possam surgir e proporciona as oportunidades necessárias para o sucesso do projeto. Que eu possa enfrentar cada desafio com criatividade e determinação, sempre consciente de que minha força e minhas ideias vêm de Ti. Inspira-me com ideias inovadoras e soluções eficazes. Dá-me a clareza de mente para planejar cuidadosamente e a habilidade para executar cada tarefa com excelência. Que meu trabalho reflita o compromisso com a qualidade e a integridade que Tu valorizas. Senhor, também peço que este projeto traga benefícios não só para mim, mas para todos os envolvidos. Que Ele crie oportunidades de emprego, enriqueça a comunidade e contribua de maneira positiva para a sociedade. Que minha ação seja uma fonte de inspiração e uma bênção para outros. Ajuda-me a manter o equilíbrio entre trabalho árduo e o descanso necessário, lembrando-me de dedicar tempo para recarregar as energias e manter a saúde física e mental. Que eu não perca de vista as outras áreas importantes da minha vida, enquanto busco o sucesso neste projeto. Agradeço-te, Deus, pela confiança que depositas em mim ao colocar esse novo desafio em minhas mãos. Com gratidão e esperança, entrego a Ti todos os meus planos e sonhos, confiante de que, com Tua ajuda, alcançarei sucesso e realização. Amém.